Passar anos exposto a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, não importa. No Brasil, trabalhadores que enfrentam essa realidade têm direito a uma espécie de compensação na hora de se aposentar. Eles são considerados segurados especiais e, dependendo da atividade, podem parar de trabalhar depois de 15, 20 ou 25 anos de contribuição. É, mas em muitos casos, a Previdência tem negado o benefício e a alternativa tem sido recorrer à Justiça. Esse foi o caminho escolhido por cobradores e motoristas de ônibus do Estado de São Paulo. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Enfrentar trânsito nas ruas de São Paulo requer muita paciência. A situação é ainda mais complicada para quem usa o transporte público. Não há como desviar do trajeto, fugir do calor e do barulho fora e dentro do veículo. Se é difícil para os passageiros, imagina para quem passa pelo menos 8 horas dentro de um ônibus. A gente fica 40 minutos, eles ficam o dia inteiro. Você já pensou o dia inteiro você naquela trepidação assim, chegar no final do dia você está, acho que não consegue nem dormir. E no dia, no outro dia cedo tem que começar tudo de novo. Então realmente deve ser muito difícil para eles. E como? A gente fica com o vidro doendo, essas coisas assim. Todo dia o barulho, né? O sol quente aqui queima das costas, o dia todo dia. Nessa posição aqui a minha perna dói. Você ficar aqui, chegar no outro ponto final, na hora que você põe a perna no chão, você sente dor. Porque você está apoiado da maneira incorreta. E quem está atrás do volante também sofre as consequências de ficar numa mesma posição durante horas. No dia a dia, aqui é 10 horas de serviço. Trabalho é. O corpo já está anestesiado já. Aqui pula muito, balança muito e pula muito, hein? Muita vibração. Asfalto novo aqui, tudo cheio de remenda e buraco. Antes de ser motorista, Reginaldo foi cobrador. Mas na nova função, há dois anos, ele conta que o desgaste físico é ainda maior. Principalmente quando faz esses movimentos repetitivos ao dirigir um veículo manual. Em cada parada de ônibus, é 10 vezes. Então a gente conta de cada ponto, 10, vamos dizer, mais de 5 mil vezes. Sem falar nas pedaladas de embreagem, que é o mais pesado, né? Por trabalhar em condições que prejudicam a saúde, motoristas e cobradores têm direito à aposentadoria especial. Na prática, significa que profissionais expostos a agentes nocivos têm uma redução de 10 anos no tempo de contribuição. E por isso, podem se afastar com 25 anos de trabalho. O benefício está previsto em lei, mas na opinião deste advogado, o INSS tem criado obstáculos para impedir a concessão da aposentadoria especial. Entre as exigências feitas pelo Instituto, está o preenchimento de formulários que comprovem a exposição do trabalhador a atividades prejudiciais à saúde. A lei 8.213 de 91, ela possibilita a insalubridade, tanto para efeito pecuniário, quanto para efeito de aposentadoria especial ou de risco, que são sinônimos. Desde que o trabalhador comprove que está exposto a determinados riscos ou agentes, que nós chamamos de agentes físicos, ruído, calor, vibração, entre outros. Quando as provas técnicas não são aceitas pelo INSS, o trabalhador pode recorrer à justiça. No caso dos cobradores e motoristas de ônibus, o Tribunal Regional Federal, aqui em São Paulo, tem reconhecido o direito à aposentadoria especial. Não há como dizer que um trabalhador nessa qualidade, seja como motorista de ônibus, seja como cobrador, não será submetido a agentes agressivos. Isso ocorre porque necessariamente ele vai ter que dirigir em um trânsito cujo barulho sempre é maior do que 90, 95, 100 decibéis, ou porque ele vai ter um contato constante com o público, o que faz com que ele tenha um estresse, seja um estresse interno do próprio veículo, seja externo, no caso especialmente do motorista, com os outros veículos, por questão postural. E tem mais. De acordo com o presidente do sindicato, que defende os interesses da categoria, as vibrações relacionadas à falta de manutenção das vias e às características dos veículos, superam os limites de exposição definidos por organizações internacionais. Abrimos uma ação, um processo, tá certo? Chegamos a fazer a perícia em vários companheiros, em várias linhas, todos eles estão acima de 061, todos eles estão acima. E esse número já afeta a saúde do trabalhador. Então fizemos os estudos, tá certo? E aí todas as ações que nós tivemos a justiça deu reconhecendo. 70% da frota de São Paulo, ela tem um ruído ainda acima do permitido, né? E que vem a prejudicar também a saúde do trabalhador. Não é difícil encontrar motoristas e cobradores que precisaram se afastar das atividades por problemas de saúde mental e física. Em 24 anos de profissão, José Roberto conta que, além de ter sido vítima de assaltos e acidentes, teve dois derrames e dois infartos. Um deles, no local de trabalho. Eu tava trabalhando na linha do Serete, eu tava quase chegando no tatuapé quando eu tive a paralisação do lado direito do corpo. Aí uma passageira segurou, avisou o motorista, o motorista conduziu o carro até o PS. João Vicente, que ficou longe do trabalho por causa de problemas na coluna, agora aguarda o processo para se aposentar. Depois de 28 anos dedicados à profissão, ele espera ser reconhecido como segurado especial. Eu espero que fosse, né? Porque era melhor, né? Para trabalhar, né? Eu fiz de cartão, por exemplo, 900 reais aí. Tem comprador de cartão, por exemplo, 900 reais. É muito pouco. Eu acho que já deveria ter, porque é um desgaste muito grande. Muito grande, entendeu? Tem muito motorista aí que está na caixa pelo desgaste físico do papagaio, hernia de disco causado pelo tempo, tão sativo no banco aqui. Sem falar do barulho excessivo e do balanço no carro. Então eu acho que já deveria ter voltado a especial. Isso aí eu acho que é maltratar muito do motorista, sem ganhar esse benefício. E aí Legenda por Sônia Ruberti